E aí galera, chegando aqui na barragem sobradinho, água sobrando, viu? E aí, a barragem sobradinho, passando pela água, né? A água aqui tem, galera, viu? Energia solar ali no meio da barragem, ó. A barragem sobrada. A barragem sobrada. Aqui ó, água tem pra banhar, viu? Casas Nova Bahia, Rio São Francisco. Alô galera massa do canal. Show de bola aqui, ó. Muita água mesmo, viu? Tá pegando depois da chuva.